A CIDADE NO BRASIL 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 A tarde, se o tempo está bom, nós vai cair uma unha parte de mais velha de Holanda. A CIDADE NO BRASIL 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 Agora acaba faltando um carnaval holandês. Outro lado de um lugar, na nos borro ir checada simão. Música 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 Amigo e amiga nam, gozando sin mi, e também como sempre, fiestando sin mi. Música 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 Música